Minha avó me ensinou a lavar minhas panelas de alumínio dessa forma. E para começarmos vamos precisar de 280 gramas de bicarbonato, 3 colheres de sopa de detergente da sua preferência, uma colher bem generosa de pasta de dente. A pasta de dente também pode ser a da sua preferência. Agora nós vamos precisar misturar tudo isso muito bem até virar uma pastinha dessa forma. E quando já estiver assim, nós vamos reservar em um pote da sua preferência. Vamos assentar ele muito bem. Recomendo que utilize um pote que tenha tampa. E depois de colocar todo o produto dentro do nosso recipiente, já está pronto para uso. Agora, com uma forma ou uma panela de alumínio, vamos precisar de um pedaço de bombril. E passar sem esforço por toda a nossa panela. E você não vai precisar fazer esforço algum para ela ficar brilhando novamente. E o melhor é que você faz com produtos baratinhos que você tem em casa. Depois de esfregar todo o alumínio, é só a gente lavar com água corrente normalmente e o resultado é incrível e imediato. Fica tudo com um brilho incrível e sem nenhum tipo de gordura encrostada. E essa foi mais uma dica aqui do Pobre na Cozinha. Eu espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!